Muita gente conheceu o seu novo prefeito nesse final de semana aqui em São Paulo. O bicho ficou nervoso e o CQC tava na rua. Cara, eu acho que foi a melhor cobertura de eleições que este programinha vagabundo já fez, olha. Fim de jogo aqui em São Paulo, terra da garoa. E foi um grande clássico, né gente? PT contra PSDB, Haddad versus Serra. Essa hora vocês já sabem quem ganhou. Mas como é que foram os bastidores, quem apareceu, quem não apareceu, o que disseram? Você vê agora no CQC. Estou aqui no hotel em São Paulo porque acaba de chegar Haddad e toda a cúpula do PT, os parceiros dele, deputado federal, vereador. Tá todo mundo aqui reunido para um café da manhã. Vamos sentar uma palavrinha com qualquer um deles. Você acha que é mais fácil o Irã se aliar a Israel do que o PT e o PSDB se aliar aqui em São Paulo? Olha, eu acho que São Paulo é o lugar mais indicado para aliança. Você acha que vocês dois no fundo, na hora H, é a mesma coisa, só muda a cor? Você viu que eu tô com uma camisa cor-de-rosa aqui. Já tá se misturando um pouquinho com o PSDB. Tô me aproximando, é, um pouco. Por último, você acha que o... Nossa, eu enfio uma boca aqui. Mas eu senti uma agressão aqui. Pô, foi agredido. Polêmica aqui. Rui Falcão me agrediu. Aí foi agredido aqui na ilícita. Peraí, pô, peraí. Você acha que eu sou o quê? Eu quis criar uma polêmica. Mentira, seu policia. Se você tá assustado aqui. Relaxa, seu policia. Rui Falcão não vai bater em mim, não. Dante, você hoje tá ocupando o cargo de ministro de educação, que era do Fernando Haddad. Você pretende seguir os passos do Haddad, ferrar o Enem e se candidatar a prefeito em breve? O Haddad começou o Enem. É o segundo maior concurso do planeta. Não tem nenhum outro exame no mundo, só um, na China, que é maior que o Enem. Todo mundo do PT falou que o Mensalão nunca existiu. Agora, com oito condenados no STF, o Mensalão existiu ou não? Existiu, eu tenho convicção, um problema de caixa 2 grave. Enquanto ele resolveu o financiamento de campanha, esses temas não vão sair da agenda do Brasil, infelizmente. Olha só, o Serra chegando ali, com as crianças, vazia um papel bonito de família, né? Isso aqui não tinha aqui no primeiro turno, não tinha isso aqui. Agora impede isso aqui da gente chegar perto, porque... Ô, Serra! Opa! Tudo bem, Jovem? Ô, Serra, tá ruim, né? Tá ruim, né? Tá ruim de chegar perto aqui, né? E aí, Soninha, tudo jóia? Tudo. Até as 16h59 na torcida. O que você acha que vai acontecer aqui? Você acha que ele vai perder feio ou perder bonito? Bonito nunca será, vencendo. Isso é uma condição da natureza. Tá difícil, né? Mas eu espero que ele ganhe, independentemente da beleza. Ô, Serra, tudo bem? Você viu que o presidente do Palmeiras apoiou o Haddad, né? Você não acha chato isso, poxa vida? Você acha que ele tá acostumado a perder, não? Eu não vou perguntar quem você votou, mas tem uma coisa que me intriga. O Haddad possivelmente vai levar à prefeitura? Mesmo no meio de toda essa buvuca do Mensalão, o PT envolvido de tanta sujeira, etc. Isso tá acontecendo porque as pessoas estão nem aí pra esse fato? Ou porque o assunto do Mensalão realmente não tem repercussão nesse âmbito de política? Não, tem repercussão sim. Claro que tem. Na realidade, as opções no segundo turno são meio precárias pra gente. Escolher aquele que possivelmente pode largar ou escolher aquele que o partido tá envolvido em um monte de situações delicadas. Antes de mais nada, em quem você votou? No Haddad. Será que você votou no Haddad e você sabe pra que time que ele torce? Que time que ele torce? São Paulo. São Paulo. Aí você vai perguntar assim, quer dizer que o Serra ficou pra segunda divisão também no futebol? Não é isso que você vai pensar? Foi isso que você pensou, fala a verdade. Vamos supor que sim. Vamos supor que sim. O que você responderia? Você tem razão. Faustão, dependendo de quem ganhar, dá vontade de mudar de cidade? Até isso, com certeza. Mas eu acho que sim, o mais importante é votar e acho que é votando que se aprende. Quem sabe um dia a gente vai aprender. Vai demorar um tempo não? Não, um pouquinho mais, tem que insistir. É melhor do que antes. Antes você não podia nem fazer essa pergunta, nem eu respondia assim. O mais difícil é trabalhar no dia da eleição, num domingo, com esse calor, desse terno e garvata. Mas tem vantagem de trabalhar no domingo. Você vai ver, no domingo você só não tem convite de casamento, não tem rifa, não tem parente pedindo nada. Pelo menos tem alguma vantagem pra te arrumar aqui. Mas com esse ternão vai ficar magrinho. Valeu, Faustão. Ó o pessoal aqui do PT, comendo, se alimentando. Agora o pessoal da imprensa. Tudo aqui com fome. Eu vou usar um aliado nosso aqui que a gente precisa comer. A partir dos trabalhadores, vamos alimentar os trabalhadores que aqui estão. Senador, eu preciso falar com o senhor. A gente tá com muita fome. Pega um café, mas duas colheres de açúcar, pode ser? Recomendo não muito açúcar, você precisa emagrecer um pouco. Ó o Suplicy. Faz então café sem açúcar, mais forte porque eu fui na balada ontem, Suplicy. Obrigado. Viu, político? Quer fazer politicagem? Faz isso. O Suplicy é sensacional. Fica a dica. Não recebe a gente com porrada, recebe a gente com café, sonho, pão de queijo. Ó, tá bom, mas eu vou confessar o seguinte. No PSDB, você vira um caputino pra gente. Bem, sabe que o PSDB, às vezes, tem muito mais recursos, então, é normal. Agora a gente queria um sonho e um croissant. Tem como trazer? Um som e um croissant. Obrigado, senhor. Vamos ver se é brincadeira. Ali, Gabriel Chalenta, candidato do PMDB, agora aliado do Haddad, além de perdedor das eleições, é um grande escritor de livros. Vamos falar sobre isso. Que livro você indica dos seus de autoajuda pro Serra, talvez, que perca essa eleição? O Serra não gosta muito de mim, não vai querer ler livro meu nenhum, né? Pedi pra trabalhar lá no CQC. O Serra não gosta muito de mim, não vai querer ler livro.